A lei de acesso à informação que obriga as empresas a divulgar como é usado o dinheiro público foi criada, a lei foi criada em 2014. Os portais de transparência se multiplicaram, mas ainda é muito difícil encontrar, principalmente, e entender estes dados que são divulgados. É um trabalho que deveria ser mais facilitado. Aqui na tela. Horst coordena a área operacional do Empresômetro, uma agência de informações que ajuda a definir as estratégias dos empresários brasileiros. Além de alimentar o impostômetro, por exemplo. Com a criação dos portais da transparência, o trabalho dele poderia ser simples, com apenas alguns cliques nos itens desejados. Mas na prática, não é o que acontece. Leva dias e dias e dias, cada vez que uma informação nova está disponível, sem contar as mudanças inesperadas e a falta de padrão. Hoje mesmo, a gente estava testando o portal da Receita Federal para analisar os incentivos fiscais concedidos durante a Copa do Mundo e a gente não conseguiu acesso. Então, essa é uma dificuldade frequente que o cidadão enfrenta. Para tentar facilitar o acesso, foi criada até uma base de dados, com atalhos que permitem os cruzamentos das informações. E mesmo assim, só é possível conseguir números gerais, porque se a busca for por Estado ou Município, a dificuldade é ainda maior. É como se tivesse um tabu de não querer expor o que acontece com a arrecadação. Tem aqui o governo federal trabalhando fortemente nisso, mas quando você vai descendo para a esfera estadual, municipal, a gente vê que as coisas não funcionam da mesma forma. Além dos governos federal, estaduais e municipais, empresas públicas de economia mista, fundações e entidades que recebem recursos públicos, são obrigadas a disponibilizar informações. A Corregedoria Geral da União está trabalhando para melhorar esta divulgação. E o objetivo principal é facilitar o acesso de qualquer cidadão. Eles colocam basicamente informações que não são de fácil compreensão para o cidadão, o que dificulta muito a análise e até o exercício do próprio controle social, que é um direito constitucional do cidadão.